Se você já passou por esse momento, você sabe que a hora de prestar o vestibular pode ser bem difícil. Mas calma que a UFRJ está aqui para dar uma mãozinha com o pré-vestibular comunitário voltado para jovens de baixa renda. Ficou interessado? Então vem conferir mais detalhes com a gente. Eu sou professor aqui do PU já tem 3 anos. Uma satisfação pessoal muito grande, né? É que você sair da faculdade e poder transmitir tudo o que você aprendeu. E levar isso para quem não tem um acesso tão grande a essas disciplinas. E é um enriquecimento enorme porque a sala de aula traz o conhecimento para a gente. Já são mais de 10 anos que o pré-vestibular universitário Rubem Alves existe. Os nossos professores são ou alunos da UFRJ ou de outras universidades. Às vezes também gente que já se formou. A gente faz uma seleção pela internet, a gente abre um formulário, esses alunos se inscrevem. O número de inscrições chega a 600. A gente chama 250. Entendi. E o que eles estão frequentando agora? Coisa de entre 150 e 200 pessoas por fim de semana. A gente tem aula de basicamente o conteúdo do Enem. Qual o curso que você quer fazer? Eu sei que eu vou querer fazer alguma coisa na área da arte. Eu quero o curso de relações públicas. E você? Publicidade e propaganda. E como tem sido lidar com a pressão do vestibular? É muito difícil, porque ao mesmo tempo que eu faço faculdade eu também trabalho. Então é um pouco difícil ter um tempo para estudar. Eu me cobro bastante porque eu não posso me dar o luxo de ficar um ano parado só estudando em casa para vestibular. Eu vejo meus amigos falando que é muita pressão e é estudar. E eu gosto que eles ajudam a gente não só na matéria, mas no psicológico da gente. É muito bom, porque os professores, além de estarem muito disponíveis para a gente, eles nos apoiam e muito. A gente tem algumas dificuldades, principalmente com a evasão de aluno. Com relação à dificuldade de infraestrutura, eu acho que o nosso maior problema atualmente é a dificuldade com o almoço. A gente tem acesso ao bandejão, mas isso está ficando cada vez mais incerto com relação ao FRJ. E talvez isso seja mais difícil. A gente tem a nossa própria apostila e a gente, para evitar gerar papel para esses alunos, a gente tem uma biblioteca, que aliás a gente aceita doação de livros didáticos, e a gente tem uma apostila nossa na internet. A maior parte dos alunos tem acesso à internet em casa. Tem um caso legal da geografia, que era um garoto que era aluno daqui, passou para a geografia e agora é professor de geografia daqui. Ah, legal. Então a gente tem alguns casos desses, pessoas que passam e vão com o mercado, para fazer com que outras pessoas continuem passando pela universidade. Gostou do projeto? Você pode saber mais sobre ele acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Vestibulando, eu vejo vocês na próxima recepção do Calores da UFRJ. Eu sou Tamiris Andrade, do TJUFRJ.